Salve, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos reagir e conversar um pouco sobre os dois dos cinco filhos que Arnold Schwarzenegger, texto alta, tem. Dois rapazes... Texto alta tem. Os cinco filhos, Mauricião. Papai Arnold é bravo. Papai Arnold é bravo. Eu falo que ele é texto alta pelo seguinte, Mauricião. Arnold Schwarzenegger tem dois filhos em especial com a mesma idade de mães diferentes. Carabra velho danado, Mauricião. Papai Arnold, cara, papai Arnold. O lixão tem dois filhos, dois filhos, Joseph Baena e Christopher Schwarzenegger, ambos com 25 anos, nascidos em 1997, Mauricião. Da mesma mãe? Não, de mães diferentes, não são gêmeos. E eu vou mostrar pra vocês que eles não só não são gêmeos, como são muito diferentes. pra mostrar pra vocês que, acima de tudo, genética nem sempre fala mais alto. Valeu? O vídeo de hoje é sobre os filhos de Papai Arnold. Senhor, o velho é bravo. Eu fico imaginando a situação dele, Papai Arnold, com duas mães grávidas. Caraca, e você sabe, Mauricião, que pelo que conta a história, né, ficou sabendo só depois, né, então, ele ficou ali, ó, quietinho. Ele já sabia. Não, ele sabia, Mauricião, Mauricião, Mauricião. É que ele sabia, né, Mauricião? Ah, peraí, 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 a mãe lá, que é a governanta lá, a mãe. A mãe do Joseph, pessoal, pra vocês terem uma ideia, que é o filho, eu não gosto desse termo, filho bastardo, mas é o termo certo, né, que é o filho não oficial do Arnold Schwarzenegger, ela era a governanta da casa, ela era o empregado da casa do Papai Arnold, Papai Arnold descia do quarto pra mulher dele, dizendo que ia pegar um leite pra dormir melhor, entendeu? Ele dava leite, ele dava leite, sabe, assim, demorava duas horas, uma hora e meia pra voltar com o leite, voltava meio cansado, suado, aí a mulher perguntava, o que que tá acontecendo lá, fazendo um pump iron lá, pump iron. Chegava no pump lá em cima. Eu fico imaginando a situação de, ô, Mauricião, vamos dividir uma coisa, imagina a situação do Papai Arnold, cara, as duas mulheres grávidas, cabeça do caro milhão, tipo, meu Deus do céu, se minha mulher pegar eu tô perdido, cara. A outra tá grávida, meu Deus do céu. Tanto que, conta-se, né, os jornais de fofoca, a gente não tá ali dentro da família pra saber. A gente nem gosta de fofoca também. Que a esposa dele, aqui, ó, com o nome da esposa dele, Maria Tiver, que, olha, chupa essa manga, a ex-esposa de Arnold Schwarzenegger, Maria Tiver, ela é sobrinha de John F. Kennedy, o presidente mais amado, mais polêmico da história dos Estados Unidos, aquele que tomou um balaço, olha, pô, Mauricião, mostra a cena ali, ó. Não pode, o YouTube... O YouTube derruba, Mauricião? Ele não derruba, mas ele limita o alcance. Mas eu vou colocar o frame aqui, que é o icônico, pra galera ver aqui, esse frame que tá do lado aqui do tiozão. Ei, YouTube, tirando a graça do negócio. Ele tomou um tiro na cabeça. No carro, em movimento. No carro em movimento, numa passeata ali, ó, num carro conversível. John Kennedy é tio, ou era, né, porque ele morreu e agora ela também é mais casada com a Arnold. John F. Kennedy, grande presidente dos Estados Unidos, era tio da ex-esposa, ou então, na época, esposa de Arnold Schwarzenegger. É, a exterminadora. Não era qualquer uma. A exterminadora. Ela é a exterminadora do bolso do Schwarzenegger, porque falam que foi um dos divórcios mais caros da história dos Estados Unidos. Bom, Arnold Schwarzenegger teve dois filhos... No mesmo ano. No mesmo ano. E esses dois filhos são totalmente diferentes, pessoal. Nós temos o primeiro garoto, o nome dele é Joseph Baena. Talvez você até siga ele no Instagram, porque, cara, ele é parecido demais com o papai Arnold. Parecido de rosto, parecido de shape. E é um cara apaixonado pelo fisiculturismo. Treina pesado, diz ainda ser natural, fala que não tá usando hormônios. E é um cara que gosta do bodybuilding. Faz poses legais, imitam algumas poses do pai dele, fica uma coisa muito legal. O shape dele é feio. Ele foi criado muito mais próximo do papai Arnold. Porque a treta foi feia, viu, gente? Quando o papai Arnold se separou da esposa dele, a Maria Tiver, foi uma coisa muito braba. Porque ela descobriu ali o esquema, né, cara? Então, putz... E assim, o Duro não é só descobrir o esquema. Quando a gente fala de um homem, que é um dos homens mais conhecidos do planeta, então o mundo inteiro ficou comentando, né? Então aquela cunhada foi nível internacional. E foi difícil ali pra ela segurar aquele impacto do papai Arnold. Bom, foi muito litígio, muita briga. E eu acho que isso distanciou ali um pouco os filhos. Christopher Schwarzenegger, o outro filho, que não é nada parecido com Arnold Schwarzenegger, foi criado pela mãe. Não sei, nem vou discutir como é que era o nível de visitação ali entre Arnold e Christopher, mas eu quero mostrar a imagem de Joseph e de Christopher, pra vocês terem uma ideia da diferença entre eles. Coloca na tela aí, Maurício. Christopher, na sua obesidade e no seu sedentarismo. Já Joseph, com o seu estilo de vida muito parecido com o pai, andando de bicicleta com o pai, fazendo academia lá na Meca, na mesma academia que o pai treina em Vênese, na Califórnia, cheipado, aonde Christopher literalmente tá numa situação totalmente diferente. Por que tanta diferença se ambos, entre aspas, poderiam ter dado a mesma genética? Porque genética não fala tudo, pessoal. O grande segredo pra você ter um físico não é a genética, é o ambiente, é o estilo de vida. Se Joseph foi criado muito mais próximo de Arnold Schwarzenegger, que foi seis vezes Mr. Olympia, e um cara que até hoje prega a alimentação saudável e o treinamento, com certeza Joseph teve esse ensinamento da sua infantilidade até a sua juventude. Permitindo com que ele se apaixonasse pela musculação, se apaixonasse pela atividade física, e tivesse como um estilo de vida uma alimentação saudável. Eu não vou dizer pra você quais foram as causas de Christopher, porque o físico dele mesmo diz. É óbvio que Christopher Schwarzenegger não faz academia. Ou se faz, faz de uma forma muito esporádica. É óbvio que Christopher Schwarzenegger não tem uma alimentação saudável, porque o físico dele diz isso. Não adianta, o nosso corpo reflete. Você mente, o teu shape não mente. Quando você fala pra mim, me encontra na rua e fala, Renato, eu tô fazendo dieta e não tá mudando o meu corpo. E eu olho o seu shape e eu falo, mentiroso. Você é um mentiroso. Por que você tá falando que você faz dieta? Mas com esse seu shape de lasanha, você não faz dieta coisa nenhuma. Mentiroso. Cara de pau. Nossa, que agressividade, cara. Mentiroso. Que agressividade. Christopher nem isso fez. Nunca disse que era um cara adepto ao bodybuilding. Nunca tentou igual aqueles caras de Ohio. Mostra o cara de Ohio lá no chão. Participado na competição. Entendeu? Totalmente fora de condicionamento físico. Mas a grande verdade é que Joseph, com o físico dele, demonstra ser um cara muito parecido com o pai. Não só geneticamente. Olha o bíceps desse menino. Como não parece do papai Arnold. Olha algumas poses, como não lembra. Mauricião, dadas as devidas proporções, coloca Joseph e Arnold numa mesma pose. Arnold bem no comecinho, quando era bem garotinho. Lembra, pessoal? Fala a verdade. Lembra. Além do rosto, né? Olha, é o seguinte, tá? Se o Arnold tinha esperança... O Deney nasceu falando assim... Na época. Na época. Porque agora ele ama o filho dele, pelo amor de Deus. Na época de se livrar desse BO e o filho não ceder, ele pediu um DNA no ratinho. Quando a criança não vai fumando... Mano, ele ia tomar microfonado. Tudo. Ele não tem nem como. Cara, é muita cara do pai. É muito parecido. Muito parecido. O outro não parece nada. O outro é muito parecido com a mãe. Coloca a mãe, por exemplo. Coloca o Christopher e coloca a mãe. Ele é muito parecido de rosto com a mãe. E é engraçado uma diferença grande dos dois também, que o Christopher é um moleque totalmente fechado. Ele é na dele. Até a rede social dele é trancada. E na legenda, na bio dele, ele tá assim... Se eu não te conheço, não tenta me seguir. Tipo, ele tem mil seguidores e segue mil pessoas. Ou seja, Christopher é um cara anti-hype. Total. Já o Joseph, não. O Joseph é um cara que tem o Instagram aberto. Ele já tem bastante seguidores. Quantos seguidores tem? 428 mil. Tem 428 mil seguidores. Posta muito estilo de vida dele. Posta as coisas bem diferentes. Olha que diferença, Moro. Isso é uma diferença de personalidade, inclusive. Se você não me segue... Se eu não te conheço, não me peça para eu te seguir. A gente tem que pensar também em uma situação de vida que, por exemplo... Eu não sei como que foi a questão do tipo, quando o Joey nasceu, como que o Arnold tratou em relação ao financeiro e tal. Então, quando a chave virou, é aquele negócio. Porra, estourei. Vou aproveitar. Agora eu sei de onde eu vim. Do Christopher já foi ao contrário. Pô, é o filho do Arnold. Já fecha num... Não. O Christopher é da família Kennedy. Já fecha naquele casulo lá. Aí segue a vida. Acabou. Bom, independente de como é que é a relação familiar ali, que não cabe a nós e nem tem informações para isso, a grande verdade é o seguinte, que fica de aprendizado aqui para você. O ambiente, as pessoas com que você frequenta, os seus amigos, o círculo que você cria ao seu redor, dirá quem você é. Do que diz respeito ao seu físico, no que diz respeito ao que você tem dentro da tua mente de valores, do que diz respeito ao teu progresso financeiro. Se você se junta com pessoas que não querem saber de nada da vida, dificilmente você vai ter ambição. Você vai também querer ter aquela vida de cigarro, de boassa. É a mãe do Arnold? Do Joy. Do Joy? Bota a mãe do Joy aí, poxa. Arnold. I hope so que essa moça um dia tenha sido bonita, porque senão, Arnold, a tua mulher bateu em você porque falou, não, 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 mano. Você não passou a jeba nessa mina, velho. Não, tu tá de sacanagem. Nessa não, velho. Tanta mulher que você passar dentro de casa. Texto alta. Gente, eu falo texto alta, é um perigo, velho. É um perigo. Texto alta, a mulher com dor de cabeça todo dia, ele olhou pro lado na cozinha, olhou pra um lado, olhou pro outro e falou assim, será? Não, 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 deixa isso pra lá. Aí olhou, ah, pra perder meia hora, vai. E ó, vral, papai Arnold, não poupa ninguém. Se você um dia encontrar papai Arnold, abraça de frente, nunca de costas, porque você corre um risco pro papai Arnold, é brabo, velho. Ah, na época aqui, olha as fotos que saíram. Tem foto aí, Mauricião? Não, tem de perto assim, ó. Mostra pra galera, Mauricião, aqui, ó. Papai Arnold, te falar. Mildred Baena. Vamos pesquisar aqui. É, texto alta, pai. Texto alta, tira o raciocínio do cabra, o cara fica cego, dá essa merda. Não, isso aqui deve ter sido depois. Por quê? Que ela descobriu. Ela tá muito na pose e tem muita coisa ali. Meu Deus do sol. Mas ó, posso falar? Isso aqui é uma foto de 2016. Ah, bom, que susto. Tem que ser uma foto, coloca aí Mildred, 1997. Fotos da mãe e do suposto filho. Acho que foi em 2016, foi na época que estourou, né? Não pode ter sido. Ó, eu sei que estourou muito recentemente, sabe por quê? Porque o papai Arnold se separou da esposa dele, mais ou menos nessa época. Não foi muito. É, olha aqui, ó. Fotos do suposto filho do Arnold, tá? Nessa... Em que ano? Em 2016. É. A casa caiu, é assim, tipo, papai Arnold foi administrando, velho. Foi administrando o bagulho ali, ó. Não, cai não casa, cai não, cai não. Daqui a pouco a casa desmoronando. Meu Deus do céu. O mundo inteiro sabendo. Pelo amor de Deus, papai... Não, bota na tela, Mauricião. Papai Arnold, pelo amor de Deus, essa textual acabou com a tua vida, velho. Ele olhou pro lado, Mauricião falou assim, foda-se. É, sabe que eu vou gastar minha textual. Nossa senhora. Bota as fotos aí, Mauricião, bota as fotos. Dá aí, não dá, não dá, não dá, não dá. Por isso que eu falo, controle sua textual, tome cuidado. Essa foto aí foi boa, gostei, Mauricião. Bota essa foto aí pra galera. Então, tipo, a gente tá gravando o vídeo e já tem a pauta toda separada do que fazer. Eu espero só uma coisa, Mauricião. Que papai Arnold não impeça a nossa entrada essa semana do Arnold. Papai, desculpa, é só que um vídeo de reaction com um objetivo. É aquilo que eu falei pra vocês. Presta atenção no ciclo de amizades. Presta atenção no seu ambiente. Se você quer evoluir na vida, ser uma pessoa poderosa e ter tudo o que você sonha, você é a média das cinco pessoas com que você caminha. Não é só caminha. Você caminha. Se fosse papai Arnold, é só caminha. Você caminha. Cuidado não de você só caminha, tá? Cuidado com a quantidade de texto. Vamos deixar claro também. Cuidado, velho. Porque a texto tira o raciocínio. Papai Arnold, eu tô inconformado, papai. Desculpa, eu tenho que te falar que tu vacilou nessa. Você trocou a sobrinha do Kennedy. Não, teve uma bênção, que é um filho. Não, claro. Vamos, vamos... Teve uma bênção, que é um filho. Mas o bicho passou medo ali, hein, velho. Falei, velho. Administrou por medo. Administrou até 2016. Porra, 20 anos. 97? 2007. 20 anos. Quase 20 anos. Rapaz, só ali, ó. Só equilibrando o prato, Marcel. Só equilibrando o prato. Aqui, ó, meu Deus do céu. Vai cair, caiu tudo. Aí a sobrinha do Kennedy fala, vai, que esse menino é parecido. É convivência. Imagina. Chega alguém, entendeu? Cara, o Christopher, tudo bem. O Christopher tá tão diferente do seu pai, mas a filha da empregada é a cara do seu pai. Olha aí, diretinha. Tem certeza que não trocaram? Que nada, isso é convivência, velho. Nemidade. Nemidade. A gente jogava bolinha de gude junto. O Christopher queria ir pro McDonald's. O Joey queria ir pra God's Gym comigo. É nisso que deu. Abre teu olho. Desplota um perigo. Valeu.